e aí pessoal vamos mais uma parte do 999 e agora a gente já tá indo no acho que agora vai decidir qual é o a porta que cada um vai e baixar um pouquinho que o volume e aí a gente tem que ter certeza a gente via esse caminho não eu coloquei uma chave de fenda ali para impedir que a porta feche de vez não tá fechado então você pode ir por ali onde é onde é que ele tá no quarto do chuveiro na sala do chuveiro e a parte esquerda do corredor eu coloquei uma uma e aí uma vassoura lá também para deixar a porta aberta você é inteligente o povo é burro que significa que a gente pode entrar sem precisar pela sem passar pela porta numerada certo isso tá certo então vamos e se não tava aberto quando a gente passou aqui antes bem vamos e a fedendo muito e é terrível eu acho que eu vou e vomitar e aí o peito tá querendo vomitar também onde é que ele onde é que tá o snake e ele escreveu aqui l l r ali o chune é melhor você ficar aqui mas eu vou apenas fazer esse favor tá certo tudo bem eu vou olhar assim como esse disse do mesmo jeito que o nome que o homem nove não sabe nem o nome do nome que a gente está hoje o detonador no seu braço eleito ativou a bomba e nas suas e é a barriga né no estômago essas estranhas ai meu Deus o osso tá saindo do seu braço esquerdo definitivamente uma fratura exposta e a face está horrível sim não pode nem dizer quem é é mas as roupas são sem dúvida nenhuma é o snake o tenso tenso snake morreu e a clover será que a clover viu isso e o que provavelmente foi assassinado e as chances que ele foi uma chance que ele morreu do mesmo jeito que o no 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 cara lá morreu é bem direto não é tão difícil de descobrir como eles fizeram o primeiro os assassinos mandaram snake autenticar no red para abrir a porta 3 e para abrir a porta 3 tem que dar 12 né e o snake em número 2 bom então a soma deles tem que dar tem que ser 10 o ou e o 19 e para dar 19 teria que ser muitas pessoas então tem que ser 10 para dar 12 e abrir a porta 3 e então eu não sei se aqui ela não tenha o número de cada um né pode ter sido tipo o três e sete quatro e seis os três e sete quatro e seis e o novo já morreu o primeiro os assassinos colocaram o snake para autenticar no red para abrir a porta 3 então eles empurraram ele para dentro sozinho e esperaram 9 segundos para a porta fechar assim que a porta fechou já tinha acabado para o snake mas ele não desistiu ele provavelmente sabia que ele não que não faria nenhuma coisa boa para ele mas ele provavelmente ele correu até o quadro até a sala do chuveiro procurando pelo dedo e foi uma pequena chance mas e não era como se ele tivesse nada a perder para fazer isso felizmente não funcionou o detonador só é ativado se todo mundo que acenticou quando eles entraram usasse o dedo e nem que foi o único que entrou pela porta e então 81 segundos depois ele foi o seu pedido naquela coisa aconteceu e eu entendi então é isso que você quer dizer por assassinos né precisa pelo menos três pessoas para abrir a porta numerada incluindo o snake não iria abrir para o snake ou apenas uma pessoa mas aí eu fui o servem com uma santa e foi outro suba com com 6 que é a junho junho não fez eu entendo vai achar que foi e eu não sei que ele já é lá e tenha sido mais outras pessoas né porque dando 20 e não tem que tá 19 e aí abriria um leque maior mas seria tipo 19 menos vamos dizer que 3 e 4 não tá na conta né nem 3 4 nem 6 seria 3 ou 3 não tirada contra o 4 5 e 6 que é a clover de um pé e a junho e menos 3 menos 7 menos 8 menos 1 é daria para para fazer isso se o ace o a lotos o santa e e o servem se juntasse todos daria 19 o santa e significa que a gente tá procurando por múltiplos o múltiplo steps o último suspeito daquilo também nesse caso é melhor a gente ter certeza vamos dizer que você esteja certo quando você diz quando você acha que os negros ele foi assassinado quando a gente se dividiu para procurar pelos reds eu acho logo após aquilo quando nós percebemos que eles tinham então isso significa que nenhum de nós teve alibis todos nós estamos procurando os quadros que a gente estava naquela naquela hora procurando por essas partes e significa que ninguém e qualquer um pode ser o assassino eu espero um minuto que você tá dizendo como você pode dizer então isso tão casualmente a junho já tá passando mal passando mal você tá explicando que tá explicando não né tá supondo que um de nós é o assassino está insinuando bem não apenas um de nós e se tiver certo é pelo menos dois de nós são assassinos porque você não se acalma um pouco serve o que é que você vai ganhar por ser tão suspeito não tão se suspeitar tanto dos outros é isso que o zero quer sabia o que o zero quer exatamente esse jogo foi planejado pelo zero não foi qualquer jogo tem um vencedor e um perdedor quem quer que passe pela porta 9 é o vencedor e esses que ficarem para trás são os perdedores mas o zero tá tentando fazer a gente lutar um contra o outro para essa vitória então se tá dizendo que o zero tá tentando dividir a gente fazendo a gente lutar um contra o outro precisava repetir tudo não isso é por isso que a gente não pode deixar a gente cair ser vítima desse suspeito dos outros a gente tem que confiar um no outro e formar ligações fortes de amizade de outra forma a gente vai acabar caindo nas manipulações de zero então isso significa que a pessoa que matou o snake sim é quase certeza que foi o zero mesmo se tiver alguém que a gente deveria duvidar deve ser o zero ele é o cérebro por trás desse jogo e ele sequestrou todos nós não parece razoável que ele teria matado o snake também é verdade é verdade o snake mas ou esse mas é é uma boa questão se zero matou o snake então o zero está no navio com a gente será que o zero estava no navio com eles e também não tinha certeza e eu acho que tá eu posso mas eu não onde é que o zero poderia ter escondido eu acho eu acho que zero é um de nós será que ele é um de nós mesmo eu posso dizer que isso é possível que isso é que é maluco isso eu acho que não deve escolher é uma questão de narrativa mesmo é impossível esse navio vai afundar em algumas horas se o zero tiver aqui com a gente ele tá colocando em perigo o que inferno ele faria um desse tipo com ele mesmo não há nenhum motivo não acredite em mim é e o outro eu vou ver o eu entendo que você tá sentindo você não precisa você não consegue sentir que pode confiar em nenhum de nós você tem que entender quanto mais a gente desconfiar um do outro é mais longe a gente vai cair na armadilha do inimigo agora tem outra possibilidade porque eu não lembro se alguém pegou o relógio do 9 e se ele dá pra tipo ser utilizado ainda depois que o carinha morreu porque esse tipo dá pra usar o 9 com o ace né da 10 aí com 2 do snake daria 12 que é o 3 para entrar na porta e aí e aí o zero foi quem fez todas essas coisas horríveis com seu irmão e quer deixá-lo ser manipulado e quer se deixar ser manipulada por alguém que faria coisas tão horríveis assim mais uma batida do relógio é 3 da manhã significa que a gente só tem 3 horas sobrando então é melhor a gente se mexer e aí eu sei que você como você sente mas é melhor você não vocês entenderem que agora mesmo é importante a gente confiar um no outro não é a gente deve ir vamos a gente tem pouco tempo sobrando nosso nosso destino é Mercury Mercúrio talvez você e a Juni devesse dar uma olhada primeiro então mostrar pra gente tudo certo vamos Juni aqui a leitor de Mercúrio tá aqui a gente tá usando o cartão que o 7 deu pra gente eles encontraram na sala do chuveiro eu acho que o 7 disse alguma coisa desse jeito qualquer forma vamos ver o que acontece eu acho que o elevador agora funciona jump eu sei que são nós dois apenas mas vamos fazer o nosso melhor o que é isso de repente bem eu tô tô feliz que a gente acabou juntos tá entendendo que é só pra procurar o daqui é certo mesmo assim eu estou feliz de estar com você primeiro a gente tem que encontrar se o elevador sobe cheio de água do mesmo jeito que a gente fez outra vez e aí lá embaixo não tem água não o que está sabia que não tá molhado de jeito então vamos e aí olha quase todos os botões estão destruídos tem apenas o botão C e o botão e o e o subsolo na parte de baixo podem ser apertados a gente tá no deck C agora então a única alternativa que a gente tem é o bottom tá na e bem vamos tentar e aí 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 a porta 2 a porta numerada essa é a oitava que a gente encontrou tem duas portas numeradas no deck B próxima a central de escadas portas 4 e 5 3 mono 3 mais no na sala do hospital 3 7 8 então a gente encontrou a porta 6 né no deck E é e aí 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 e significa que e aí e aí você acha que a próxima porta que a gente encontrar sim eu acho a próxima vai ser a porta nova finalmente sim não parece tão feliz quanto a isso não é isso eu apenas espero que nada de errado tá certo a gente deveria cruzar os dedos e vamos voltar ok e aí 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 é anteriormente não acredito que a gente vai estar voltando agora a gente precisa que a coisa toda seja justa esse é um plano bem complicado saber se apresse eu tenho uma ótima uma brilhante ideia em japonês ele apenas fala fica quieto mas aqui é quieto na galeria de amendoim deve ser uma expressão americana tudo bem vamos abrir essas a primeira vez esse ele é que é a porta um eu quero que eu explique porquê não a gente não tem tempo para isso desculpe vamos continuar o próximo é o santa que é a porta seis é o que eu escrevi que é um lote os dois e também que a dois e tá com medo do céu de nenhuma forma eu vou com esse homem elefante não há sentido se a gente fizer votação se a gente deixar pessoas mudarem suas escolhas por causa de besteira com mais mas apenas fique quieta apenas desista outros não é como se eu quisesse passear com uma uma vovózinha que fica se exibindo eu não sou exibir exibicionista estou usando roupas quase nada né e daí dá uma vez que eu olhei se não é um crime e o que que tava falar sobre a decência comum né com falta de decência e ninguém quer ficar olhando para uma garota aí que fica parecendo uma resina metade pelada eu vou matar você pegou no coquinha desse de lote eu venho aqui eles eita pulou nele mesmo ei não é bom eu me solte me solte eu vou matar ele a gente pede aí eu acho que a gente quer a porta seis é o número dela né então significa que todo mundo voltou e esse clove foi para a porta um 7 Lotus na porta 2 Santa e Johnny escolheram a porta 6 então a porta que eu devia escolher é ele está roubando rapaz então a última é a minha eu quero ir pela porta ele é o 5 né ele pode escolher eu vou botar no 6 só para ir com a Júnior a primeira rota tem que babando o ovo da Júnior né eu quero ir pela porta 6 Ah isso é um problema nenhum desses equipes podem ir pelas portas que eles queriam e eu escolhemos porta 1 não há suficientes pessoas para essas portas numeradas no entanto a raiz digital não dá certo também a gente também tem problemas Júnior Júnior e eu queremos ir pela porta 6 mas nossa raiz digital é 5 se a gente tiver que deixar essa porta aberta se a gente quiser abrir essa porta a gente precisa de um e o que faremos agora o que o 7 e a lote eles vão pela porta 1 comigo e eu não tenho um equipe reclamando porque eles não tem um quer dizer que eu deveria entrar no equipe do do santo assim ó tá certo eu vou pela porta 6 então e o senhor não fizemos como a Clove sugeriu a gente pode passar pelas portas numeradas e ninguém vai ficar para trás é a melhor solução né mas as lágrimas o que que vocês acham eu não tenho problema com isso eu também não tudo certo então a gente tá indo peraí clover porque você tá não vai sozinho aí no começo e eu vou também tem um cuidado e melhor a gente andando também a porta-seis e esse é o deck é uma porta final do corredor certo vamos o arreca aí está estão prontos isso então vamos fazer isso e abriu a porta e eu encontrei por aqui o dedo e aí e aí e só parou e já parou Ah, eu não acredito que eu vou ter que me acostumar com isso. Eu não tenho certeza se eu quero me acostumar com isso. Melhor a gente terminar esse jogo antes que nossa morte iminente se torne alguma coisa normal. Você pegou isso aí certa. Assim que eu sair desse buraco infernal, eu vou ter uma ótima e longa as férias. Concordo. Tudo certo, vamos. Essa porta parece pesada. Mas não tá fechada, eu vou abrir. Olha, olha, o que é o inferno é isso? Deve ser o quarto mais... O quarto maior até agora. A telhada é bem alta também. Será que tem dois andares? Talvez até mais. Se passa, pode ser utilizado... Pode estar utilizando toda a extensão do navio. O que é aquela enorme coisa no meio, parecendo um kamaboku? Kamaboku? Bem, eu acho que isso é um tipo de descrição. Eu vejo escadas, então a gente pode chegar nelas. Sim, mas essa sessão é quase... Ele tá falando da escada, né? Ela quase não é larga o suficiente pra caber uma pessoa. Tá certo. Ah, tá bem larga ali. Santa tá se achando grandão. Ah. Você não pode nem conseguir dizer a forma quando você tá tão perto assim. Vamos dar uma olhada do outro lado também. Parece alguma... Sala de... De... Motor a vapor. Motor a vapor? Sim, essa coisa que parece uma sessão cruzada de... Cogumelo é o... O boiler. Que é o... Efervedor. Acho que é isso o nome traduzido. Você vê as três portas redondas próximo à parte inferior. O cavão é colocado nelas e queimado. O que aquece a água produzindo o vapor. A mesma coisa que move esse motor a... É a mesma coisa que move um motor a vapor. Isso aqui é apenas um pouco maior. Entendi. Não parece que tá funcionando ainda. Não parece que tá funcionando ainda. Tá tudo certo, então vamos dividir. Tá procurando alguma coisa. Ei, o que aconteceu? Você tá bem? Tô me passando mal. Ei, Juni. Jumpe. Você está muito quente. Será que a sua febre voltou? Sim. Provavelmente é... Mas... Eu tô bem. Por favor. Não se preocupe comigo. Eu apenas preciso descansar e eu vou ficar bem. Ok. Aqui. Senta aqui devagar. Obrigado. Obrigado. Esse santa? Sim. Certo. Tudo bem, vamos começar. Segura as pontas aí, Juni. Eu vou tirar você daqui bem rápido. Seek a way out. Aqui é o mapinha, né? É o mapão, né? Porque tá bem grande. Eu tô aqui desse lado. Direito. Tem muita coisa aqui nesse mapa. Eu sei que isso aqui é provavelmente pra mover o cavão de um lugar pro outro. Provavelmente tem dali de cima e esse cinturão carrega ele abaixo até o túnel e sai ali. Então esse... Se esse cinturão tivesse funcionando... Sim, o cavão estaria... O cavão acabaria chegando aqui. Aqui é um túnel. Ele vai todo o caminho até... Através do navio. Pilar. Tem uma caixa de alguma coisa aqui. Tá fechada. Tem um botão. Esse botão tá brilhando laranja, certo? Significa alguma coisa. Eu acho que pressionando ele é o melhor jeito. Descobrir se a... Se ele faz alguma coisa, santa. Nada. Tem um buraquinho. Um buraquinho quadrado. Nada aqui. Ah, olha aí na parte de trás dessa parede também. Posso ver três pequenos slots terminais pra algum tipo de conector, talvez. O que quer dizer que você acha que a gente supostamente deve plugar alguma coisa ali? Provavelmente. Se eu abrir, ele já abre. Se eu abrir, ele já abre. E jogado por essa porta. A porta parece estar bem soldada, no entanto. Se você abrir, ele já abre. e outra escotilha ali Olha esse Tem algum tipo de segredo De homem das neves De encontro de homem das neves aqui Secreto São apenas Bolsas cheias de areia Você usa eles como Contrapeso quando você está levantando alguma coisa Num sistema de polias Cara, isso é muito sério Tem um par de Caixas de madeira aqui Tem nada nelas Aqui tem outra Não O que é isso? Está do seu lugar Isso deve Desbloquear a porta por ali À esquerda Tem uma estranha Identação no topo Dessa coisa Você acha que significa alguma coisa? Precisa ser inserido aqui? Sim, eu acho Imagino que sim É a saída E está dizendo que essa escada tem um ângulo perfeito Mais perfeito Para que? Sei lá Apenas estraga a Clover aqui Agora mesmo Ligaram que ela precisa Andar para cima e para baixo Nessas escadas Não está aqui O que é que você está falando? Essa coisa é enorme Eu acho que um navio desse tamanho Precisa De algo assim Para dar energia É verdade Mas eu duvido que Um único FVador Desse tamanho Poderia Na verdade Já mover esse navio Como Dar uma velocidade razoável Depresa Pelo menos 3 Não 4 Eu acho que você Sabe Bastante sobre Navios Não Bem Não Na verdade É apenas Como sentido comum Sabe? As escadas Até lá em cima Então Tem um número de coisas Pequenas coisas Aqui Não Pequenas janelas Por toda a parte de dentro Dessa coisa Acho que você deve colocar Cavão aí Pela A mesa Mas Eles estão bem Afixados Porque eles foram chumbados Eu não acho que a gente vai conseguir Livrá-los Cadê a cozinha? Meu Deus É a cozinha? Tem um negócio aqui Cadê? Já que eu não achei nada Até agora Várias caixas Ah, aqui tem outra coisa Ah, aqui tem outra coisa Esse aqui tá desligado Os 3 Sliders Na parte esquerda Tá pra baixo Mas isso aqui tá pra cima Tem um número de linhas Gravadas neles Suspeito que a gente tem que Tem que fazer alguma coisa Ao invés de apenas Mexer neles Junpei Porque você não Move aquele slide ali pra baixo Bem, não há Nenhum mal em testar Eu suponho Nada Nada aconteceu Talvez precise Preparar De alguma forma Fazendo que se a gente Fizesse alguma coisa Em algum lugar Em outro lugar Ele responderia De alguma forma Sim, eu suponho Que é um jeito de colocar Ele tá tentando Mexer sem conseguir E dá pra subir mais aqui Tem uma área circular no centro Tudo bem Vamos dar uma volta Nesse negócio É barulhento Mas abriu Está bem escuro Aqui dentro Melhor a gente Entra aí Tudo bem Vamos Isso parece até Parece até a porta Que a gente passou Agora Onde é que a gente tá? A gente deve tá do outro lado Certo? Que colocaria a gente Diretamente Sobre o Prandu Conveyor De qualquer forma A gente deve Continuar andando Tem várias coisas Que a gente precisa Investigar ainda É, eu vou Parar aqui Final dessa Fuga vai ser no próximo vídeo Até mais pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau